Bom dia, Rezende. Bom dia, Edith. Bom dia a todos vocês. Gente, o sol maravilhoso é esse que está ali fora. Está sol aí? Dá um ventinho bom aí, Rezende. Que bom, né, gente? Mais um dia aqui. Bom dia, Edith. Bom dia, Fale. Bom dia. Você falou que mora no Rocha? Oi? Você falou que mora no Rocha? Moro. Minha avó também. Eu estou na casa dela. É? Onde que sua avó mora, mais ou menos? Que lugar? Um ponto de referência? Perto de quê? Perto de um posto. Posto de gasolina? É. Posto de saúde? É. É na frente. Posto de saúde? É. Bom, aqui só tem um posto de saúde. Só que é atrás. Só que é atrás. Ah, é na frente ou é atrás? É atrás. Na rua? Do posto? É no morro. Tá. Tia. Ok. O nome da rua é Travesso Helói. Ok, meu amor. Dê um abraço na avó por mim. Fale, Pablo. Meu pai mora aí também. É mesmo? Será que mora perto da tia Janete? Meu pai mora em frente do Recão. Ah, é pertinho da minha casa. É pertinho. É pertinho. Quem sabe eu não conheço o seu pai? Nem sei quem é que conheço. Né? Quem sabe eu não conheço a avó do Rezende? Né? O meu computador. Oi, meu amor. Fale. Você não pode lembrar sua direita, seu computador? Por favor. Na minha direita. Sim. Tá bom. Tá ótimo. Sim. Gente, um bom dia pra nós. O que? Um dia abençoado. Oi. Desculpa me incomodar de novo. Ah, você nunca me incomoda. Vocês não me incomodam. E o que tá escrito depois de 265? Tarefa de casa. No módulo 4, página 265. Passado em 21 do 10. Lembra que isso já foi passado no módulo? Sim. Que é a Janete? Oi. Eu queria falar com você sobre a folhinha do livro Extra Clássico. Ah. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Tá. A folhinha que fica dentro do livro, é isso? Isso. Só um minutinho que a Réa Miguel tá falando. Réa Silva. É a Réa Silva que tá falando comigo? Ah, é a Réa Silva. Fale. É o caso que eu achei. Lá no módulo 3 da folhinha do livro Extra Clássico. Que caracteres foram usados no livro manuscrito. Que explicação o professor Lidenbrook deu a Axel sobre a origem desses caracteres? Tá na página 48. Eu não tô entendendo muito bem o que que é pra fazer. Tá. Olha só. Você vai ter que dizer, né? Como é que ele foi escrito? Quem escreveu? Se tiver dizendo lá quem escreveu, você vai ter que dizer. Ok? Ok. Lá na página 48. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Sim. Diga. O que que tá escrito de depois dia 28 de 10 de 2020? 28 de 10 de 2020? Vale nota. Para dia 4 do 11. Tinha. Tinha. Pode falar, gente. Sobre o livro Extra Clássico, eu tenho dois capítulos. Não entendi. Não entendi. O livro Extra Clássico tem dois capítulos. É pra eu juntar os desenhos e fazer uma folha. Vai fazer os dois. O seu entendimento dos dois capítulos, você vai fazer em uma folhinha só. Ok? Sabe quando você vê dois capítulos da novela? Você, pra contar pra alguém, você não junta. Então, você não faz um resumo do que você entendeu? Do que você viu? Então, você vai juntar os dois capítulos. E de acordo com o seu entendimento, você vai fazer o seu desenho. Ok? Oi, Tia Renate. Fale, meu amor. O meu desenho que eu fiz... E, gente, tem duas pessoas falando. Peraí, uma de cada vez. Gente, o Rian Silva está falando. Fale, Rian. Eu já tenho... É... Ô, Rian, você já deixou seu trabalho lá na escola, não deixou? Já está comigo. Já está... Qual? Não foi o seu que estava na escola? Qual? Vida, me dá aquele diário lá dentro. Aquele capa azul. Só um instante que eu vou falar com você. Eu estive ontem na escola. Quero agradecer a lembrança que estava lá, as lembrancinhas. A Laura também. Ao Rian, que deixaram lembranças de lá para a Tia Janete. Muito, muito, muito obrigado. Ok? Tudo bem? Peraí que eu vou ver aqui quem é que deixou o trabalho lá para mim. Eu peguei e botei dentro do diário. Ô, Tia. Oi, Rian Miguel. Pode falar. A folha do desenho já pode entregar na escola? Pode. Já pode entregar, se quiser. A do livrinho extra classe, não. Tá, gente? Por enquanto, gente, eu quero que vocês ouçam bem. Gente, ouvindo Tia Janete. O que foi que nós combinamos? O que foi? Que primeiro, amanhã, quinta-feira, nós estaríamos dando uma revisada na folhinha do livro extra classe. Essa que vem dentro do livro. Lembram? Primeiro, nós vamos fazer essa revisão aqui, na salinha. Depois da revisão pronta, vocês terão até sexta-feira. Posso continuar? Posso continuar? O que nós combinamos foi? São dois trabalhinhos referentes ao livro extra classe. Um é a folhinha que vem dentro do livro. Essa folhinha aqui, ó. Tá? É um suplemento da leitura com algumas questões. Essa nós vamos revisar amanhã, aqui na aula. Ok? E o desenho, quem já fez o desenho e quiser entregar, tudo bem. Quem quiser mandar junto comigo, pra mim, essa folhinha do livro extra classe junto com o desenho, vai ter que esperar até amanhã, o final da aula. Ok, gente? Não adianta mandar hoje. Eu não repassei a folhinha ainda com vocês. Pode falar, pode falar. O texto, o texto da folhinha extra classe tem que ir junto, né? Oi? O texto da folhinha extra classe também tem que ir, né? Vocês fizeram em folha solta ou no caderno? Eu fiz em folha solta. Eu fiz no caderno. Fiz no caderno. Pois é, como é que vocês vão mandar caderno pra mim lá na secretaria da escola, né, gente? Tio. Oi? Eu fiz folha solta. Aí eu posso levar pra você? Pode, manda junto, manda junto. Pode sim, mas só depois, quando terminar. Só amanhã, quando terminar a aula, tá, Pabllo? Que a gente vai revisar primeiro, tá, meu amor? Ô, tia. Mas, tia. A búcia. Tia, eu fiz no caderno. Só um minuto. Renete? Só um minuto, gente. Só um minuto. Só um minuto, por favor. Tô pedindo um minuto. Só um minuto. Nós temos que resolver isso de uma vez. Só um minuto. Eu não quero dúvidas no ar. Só um minuto. Tá aqui. Cada aluno deverá ler todo o livro e, de acordo com o seu número do diário, fazer um desenho folha ofício ou folhinha de caderno, quem não tiver a folha ofício, caracterizando a leitura feita do capítulo e a folha suplementar que acompanha o livro. Então, vocês terão que ter feito o desenho da folhinha e a folhinha suplementar, ok? Sendo que, tá ali, para o dia 30 de outubro, enviar a secretaria da escola. Então, gente, olha só. Quem fez no caderno, eu não posso trazer caderno pra casa. Foi pedido aqui que fosse feito no caderno? Hã? Oi, Renate. Tira o desenho. Não, não foi. De quê? Você pode dar licença que eu tô copiando, gente? Oi, Renate. Oi, Renate. Pode falar. O desenho, eu fiz no caderno, mas lá que aí eu cortei a folhinha, tá? Tudo bem. Gente, deixa eu dar uma última explicação. Olha só. Eu tenho que conferir com vocês em aula a folhinha suplemento. E aí, depois é que vocês me enviarão, para que eu possa estar lendo, ok, gente? A de cada um. Até aí, tudo bem? Agora, os alunos que quiserem me mostrar o desenho na tela. Prestem atenção. O aluno que quiser me mostrar o desenho na tela, eu vou estar vendo o desenho do aluno aqui na aula online. Vou estar anotando aqui que eu vi que o aluno fez. E aí, a partir de amanhã, só vai ter que mandar, então, após o término da nossa aula e a conferência da folhinha. A folhinha, somente a folhinha. Aqueles que estiverem com problema com a internet, que não puderem estar abrindo a câmera, esses podem encaminhar junto com a folhinha para o colégio, ok? Mais alguma dúvida? Fale. Falei. Tia. Estou esperando falar, gente. A hora está passando. Que desenho? Eu faltei segunda e terça, eu não sei. Mas eu não passei segunda e terça, eu passei isso há um mês atrás. Você está faltando há um mês já? Não. Então, você reveja a sua agenda. Estava lá na plataforma, até o Pablo reforçou aqui a minha fala, porque eu passei o trabalho no dia 30 e foi postado na plataforma no dia 1. Não foi isso, Pablo? O Tia, é dia 30 de setembro? É. Ok? Eu passei na folhinha do dia 30, mas foi postado no dia 1º de outubro. Pablo? Pode falar, Pedro. Tia, você pode baixar um pouco a tela do seu computador para poder copiar a agenda? Isso. Sim, mentira. Tia, já não tem, não? Oi, Tia, vou entregar a folhinha amanhã, tá? Só depois que nós passarmos aqui na aula. Tá entendido isso? Tia, tá bom. Tirei. Fale, fale. Mas também tem o dever na plataforma. Não entendi. Também tem o dever na plataforma, né? Hoje, na aula de hoje, 28, tem sim. Uma atividade lá na plataforma, que nós vamos fazer uma dinâmica aqui. Bote um OBS lá, atividade de história de hoje, na plataforma, tá? Eu vou falar sobre essa tarefinha de casa de vocês. Gente, não estranhe o dia que tiver duas atividades para casa, tá bom? Sabe por quê? Do sexto ao nono, vocês também terão muitas atividades para casa. Ok, gente? Gente, tudo bem? Quando eu disse lá, ó, 265 e 272 são trabalhinhos, ok? Que estão valendo nota, tá? São trabalhinhos que estão valendo nota. Agora, no OBS, atividade de história da aula de hoje na plataforma. Tudo bem até aí? Tá todo mundo entendendo? Podemos começar a nossa aula de história de hoje? Oi, Renata. Oi? Eu só queria que eu me pergunto. Qual é a mesma a segunda página que você falou? Que é fazer o texto? Do que vale nota, do trabalhinho? 272. Aqui, ó, tá aqui no quadro, ó. Você falou que acho que foi segunda. Estou certo o que você explicou para a gente. Gente, o de segunda que eu expliquei foi o de português, gente. Não tem nada a ver com história. Então. Português. Português. Qual é a página, por favor? Pode falar, Renata. Oi? É por causa que eu queria te perguntar. Por causa que eu não estava me lembrando qual era a página. Você não copiou a agenda, Rian? Eu copiei, mas só que na minha agenda não está a página. Hã? Pablo, você pode fazer, por favor, uma leitura da aula de segunda-feira agenda, por favor? Dia 26, né? No dia de segunda-feira. Dá uma olhadinha lá, por favor. Tarefa de casa, atividade na plataforma. Aí, atenção aos trabalhos passados na aula de hoje. Ciente. Lembra que eu mostrei a vocês que está lá no plano do que acontece na aula, o trabalhinho anotado, vocês lembram disso? Eu fui bem clara segunda-feira. Então, Rian, visite a plataforma, tá, meu amor? Ok? Lá no finalzinho da atividade da plataforma, vocês viram? Leram esse Atenção? Leram? Eu coloquei na folhinha que explica a aula e depois eu coloquei na folhinha da atividade. Ok, gente? Então, Rian, dê uma olhadinha lá. Então, vamos começar nossa aula de história. E hoje tem história na plataforma também, né? Tem, tem. Eu anotei o trabalhinho na agenda e pedi que vocês colocassem um OBS aí sobre a aula de história na plataforma. Marcadores de texto nas mãos. Vamos lá. Sentindo alguma coisa aqui? Tia. Fale, Luane, tô te ouvindo. É, vou fazer o trabalhinho que vale nota da página 265 e o trabalhinho da página 262 na folha solta, tá? Pode ser. Pode ser. Vamos lá, gente. Gente, esses trabalhinhos aqui, olha. Esse trabalhinho. Tá todo mundo me ouvindo? Estão todos me ouvindo? O trabalho de história, o trabalho de história, vocês podem estar fazendo numa folhinha de caderno, uma folha de rascunho, tá? Com o cabeçalho, com o nome de cada um de vocês e enviar para a escola, como é trabalho. A tia Janete não vai poder ver de alguns alunos que estão com problemas na câmera. Então, eu prefiro que vocês entreguem na secretaria da escola. Ok, gente? Tá tudo entendido? Sim. Tá? Pode falar. Alguém tem alguma dúvida? Trabalho de história, façam na folhinha. Quando eu devolver a folhinha, se vocês puderem, colem no caderno de história. Ok? Tudo bem? Algum problema até aí? Pode falar. Sim. Oi. Qual o trabalho que tem que fazer na página 265? Não tô entendendo, o seu áudio está picotando. Qual o trabalho que tem que fazer na página 265? Não tô entendendo o que ele tá falando. O áudio dele tá assim. A tia, a única coisa que eu entendi, eu falo em casa e pronto. Gente, eu tenho que dar aula de história, gente. Pedro, fale de novo. Pedro, fale de novo. Ele não ouve, não responde. A hora passa. Pedro. Vai explicar o trabalho de casa da página 265. Ah, mas eu só vou explicar no final da aula de história. Só não no final da aula de história. Pode falar, Pabllo. Tia, eu faço todos os trabalhos que você passa no livro no caderno. Você passa no caderno? Como é que vai ser isso, então? Pô, tia. Peraí que eu tenho que pensar nisso aí. Minha mãe falou que pode ser no casa. Oi? Minha mãe falou que pode ser no casa. Então, tá ótimo. Se a mamãe prefere fazer a xerx pra mandar pra escola, tudo bem, Pabllo. Sem problemas, ok, meu amor? Tá bom. Gente, quem fez no caderno, né? Quem já tem que trabalhar em português e o de... Por enquanto, de português. Que história eu tô passando hoje. Quem fez o cada um trabalhinho de português das páginas que eu passei do livro, né? Trinta e um, trinta e dois. Deixa eu ver aqui. Trinta e um, trinta e dois. E cinquenta e cinquenta e cinco e cinquenta e seis. Quem já fez e deixou no caderno... Ó, o Pabllo tá dando uma excelente aí, ó, orientação. Faça uma xerx, não tem problema. E não precisa retirar do caderno, né? Pra não estar recortando o trabalho. E mande pra escola. Eu aceito a xerx, não tem problema. O que não pode, gente, é vocês estarem enviando o caderno pra escola. Que a gente vai ter que pegar peso, né? Tá bom? Ok? Ô, tia. Eu vou levar o trabalho lá na escola com uma pastinha, tá? Ótimo, depois você vai receber a pastinha de volta. Gente, deixa eu falar uma última coisa pra vocês. O simulado que vocês fizeram e que eu corrigi, quem mandou a folhinha do livro Extra Classe, o livro anterior, que mandou juntinho, foi tudo devolvido pra escola, tá? Ok? Tudo bem? Todo mundo tá entendendo direitinho? Sim, ok. Então, podemos começar a nossa aula? Vamos lá. Página 265. 265. Eu passei no dia 21 do 10, lembram? Abrindo lá o módulo na página 265. Eu passei pra vocês no dia 21 do 10. Eu me lembro muito bem que eu pedi que vocês abrissem a página 265 e anotassem lá em cima, em casa, né? No dia 21 do 10. Deixa eu ver se a minha aula está aqui junto. Tá aqui. Só um minuto. Só um minuto. Tá aqui, ó. A aula do dia 21 do 10, que nós tivemos. Deixa eu colocar aqui na página do dia 21 do 10. Tá aqui. Atividade no módulo 4. Deixa eu ver aqui. Utilizando a página 265. Só um minuto, gente. Deixa eu explicar aqui. Lá na folhinha do dia 21, que foi postada na plataforma. Olhem. Essa folhinha aqui, que foi postada na plataforma. Tá? No dia 21, está escrito assim. O que nós fizemos, faríamos em aula. E depois, o que nós faríamos em casa. Em casa, foi escrito assim. Utilizando a página 265, faça o que se pede no caderno de história. É um dos trabalhinhos. Aí, o Pablo, hoje, deu ou trouxe para nós a orientação que a mamãe dele vai xerocar. Quem quiser xerocar, tudo bem. Sinta-se à vontade. Para não retirar a folhinha do caderno. Ok? Então, está ali, ó. Pesquise sobre os principais meios de comunicação. Utilizando recorte e colagem. E construindo um texto informativo sobre a utilidade desses principais meios de comunicação. Ok? Pode falar. Em que página você está? Ok. Vale. Em que página você está? Eu não estou em página. Estou explicando a aula desse trabalho da página 265. Que eu já passei no dia 21 do 10. Pode falar, Rian Silva. O que você passou, desse daí que a gente fez em casa, sobre o meio de comunicação. Era para pegar a resposta do livro ou era para pesquisar? Meu amor. Gente, olha, vocês não estão prestando atenção aos enunciados. Preste bem atenção. Eu coloquei lá, foi a primeira coisa. Pesquise. Pesquise. Ok? Teria que primeiro dar uma lidazinha nessa página 265 e fazer a pesquisa. Gente, eu passo os trabalhos, eu explico. Eu pergunto quem tem dúvida. Ninguém diz que tem dúvida. Vamos lá? Ó, esses dois trabalhinhos são para o dia 4. Ok? Oi, bom dia. Pode falar. É a mãe da Micaela. Tudo bem, mãe? Tudo bem. Todos os trabalhos que a tia está passando são para ser entregues na escola, porque algumas orientações estavam para ser feitas no caderno. Isso. E outras são entregues na escola. Tá, mas eu falei... São entregues na escola? Eu havia falado com as crianças o seguinte, que eu poderia estar vendo os trabalhinhos aqui na tela. Só, mãe, que eu tenho que ler o trabalho, eu tenho que entender o que o meu aluno fez. Se ele está no trabalho, se houver alguma dificuldade para o aluno entregar, eu não posso estar trazendo o caderno do aluno para casa. Mas será que vocês poderiam estar tirando uma xerox do trabalhinho para enviar para a escola? Claro. Para não danificar. Todos os trabalhos serão entregues na escola. Isso. Eu agradeço a compreensão de vocês, tá bom? Para não danificar o caderninho de história nem o de português das crianças. Tá. É porque eu preciso estar fazendo uma leitura de cada trabalho. Tá bom. Tá bom? É porque como foi pedido para ser feito no caderno, aí eu vou colocar uma dúvida. Caderno ou entrega na escola? Não, poderia ser feito sim no caderno, né? Mas aí, eu conversando com a equipe pedagógica lá do Aragão, nós entramos em um acordo que eu preciso ler os trabalhos, né? Eu não posso só olhar aqui na tela e dar por feito, né? Tá bom, minha querida? Muito obrigada pela sua participação hoje, viu? Obrigada, Tino. Nada. Então, gente, ó, página 266, ao lado de A Resistência, A Ditadura, em aula. Página? Página 266, em aula, 281020. Nós já falamos aqui. Fale, Rian. Eu queria perguntar se eu podia ler. Meu amor, hoje, como eu... Olha, já são 9h47 e a nossa aula iria até 10h10. Mas como eu tive que usar o tempo para fazer alguns esclarecimentos, hoje a tia não vai poder deixar você ler, tá bom? Você não vai ficar zangado com a tia, né? Tá bom? Então, vamos lá. Vamos acompanhar. Peguem os marcadores de textos, por favor. Então, a nossa aula de hoje, do dia 28, tá? Ela vai até a 273. Quem quiser já pode marcar lá, a 273, tá? A 273 é o resumo. Ela termina na 272, ok? Que é justamente esse trabalhinho aqui, ó. Uma entrevista. Podem marcar lá. O aluno que quiser fazer no caderno, vou falar outra vez, e xerocar, para mandar só a folhinha xerocada para mim, eu estou aceitando. Tá bom, gente? Ficou entendido isso? Ficou? Ou, se você quiser fazer, hoje, os trabalhos de história, já direto na folhinha, e estar mandando a folhinha para a escola, eu também aceito. Quando a folhinha retornar para vocês, aí vocês podem estar colando no caderno. Tá bom, gente? Porque se eu pedir que vocês façam no caderno esses dois trabalhos, eu vou ter que estar trazendo para casa 36 cadernos. E para mim é peso. Tá bom, gente? Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá. 266, marcadores de textos. Durante todo o regime militar, nós estamos falando em regime militar, né? Desde a página 258. Durante todo o regime militar, diversos movimentos de resistência à ditadura ocorreram no país. Pessoas de diferentes grupos da sociedade fizeram oposição ao regime e denunciaram problemas, como a falta de liberdade e o intenso uso da violência pelo governo. Será que os nossos, se hoje o nosso regime, né? O nosso país fosse a base de ditadura, nós estaríamos vivendo como estamos vivendo agora? Tia, que página? 266. Será que seria igual, gente? Não tendo liberdade para nos expressarmos? Será que esse agir com a violência seria bom para os dias de hoje? O que vocês acham? Do jeito que está o nosso país, né, gente? É lógico que nós devemos acreditar que muita coisa ainda vai ser consertada. Muitas situações mudarão e para melhor. Nós devemos acreditar. O nosso país é um país muito rico. Então, nós temos que acreditar que esses governantes que estão querendo vir por aí através das eleições desse ano, eles vão tentar modificar, sim. Nós temos que acreditar nisso, tá? Olhem bem essa imagem aí, da folha 266. Rian, seu áudio está aberto, o barulhinho está vindo, tá, meu amor? Essa resistência foi expressa de diferentes maneiras. Até 1968, muitas passeatas foram organizadas mobilizando milhares de pessoas. Olhem a foto. Contra a ditadura. Após esse ano, houve um aumento da violência e da repressão contra opositores ao regime militar, impedindo as manifestações populares. Podem passar aí o marcador de texto no segundo parágrafo. Essa resistência até populares. Atualmente, as pessoas saem às ruas para fazer manifestações, sim ou não? Vocês têm... Marcar até onde tinha? O segundo parágrafo da 266. Oi, Pablo, fala. Muito bom. Mas nós vemos, né, às vezes, em alguns estados, né, as pessoas se colocando em manifestações e grupos que não têm nada a ver com a manifestação estão interagindo junto com eles para fazer essa manifestação, estar acontecendo com bagunça, com baderna, com quebra-quebra, botando fogo em pneus e algumas coisas nas ruas. Isso não é manifestação. Isso aí são pessoas de fora que estão querendo tumultuar as manifestações. Vocês concordam com isso? É o que nós temos visto aí de vez em quando na televisão, não é isso? No noticiário? Bom, qual a sua opinião sobre esse tipo de manifestação que está aí? Quem pode me dar uma opinião aí? Eles estão ali reivindicando, né, uma vida melhor, uma liberdade de expressão, uma liberdade do ir e vir sem violência. Alguém pode dar opinião na salinha? Alguém quer dar opinião? Ninguém quer falar com a Tia Janete? A liberdade de cada um tem seus direitos. Oi? A liberdade de cada um tem seus direitos. Não entendi, Pablo. A liberdade. A liberdade de cada um tem seus direitos. Isso, os nossos direitos devem ser respeitados, né? Então, com o aumento da repressão, cresceu também o número de grupos que recorreram à luta armada como forma de resistência à ditadura. formados em grande parte por estudantes, né? Desculpa, por estudantes, operários e camponeses, esses grupos realizaram diversas ações de guerrilha, palavra pesada, né, gente? Guerrilha, né? Como o sequestro de embaixadores. Esses embaixadores, eles eram os representantes que eram responsáveis, né, em dialogar com países estrangeiros. Então, gente, olha só. O sequestro de embaixadores estrangeiros para serem trocados pela libertação de presos políticos. Em resposta, o governo endureceu ainda mais a repressão e a perseguição aos opositores. Olha, gente, teve uma novela aí, um documentário aí na TV Globo, né, que eu só ouço, falando sobre essa repressão. Eu não sei se algum de vocês, o pai, o mãe, o tio, o avô, o biso, seguiu esses documentários. Ok? Então, na página 267, resistência e produção... Alguém quer falar? Resistência e produção cultural. Outro tipo de resistência realizada nesse período foi a cultural. Diante das arbitrariedades cometidas pelos militares, diversos artistas, como músicos, escritores, atores, cartunistas e artistas plásticos tornaram-se cada vez mais engajados politicamente. Olhem para essa imagem aí abaixo. Dessa maneira, durante o período da ditadura militar, houve uma intensa produção de conteúdos artísticos que denunciavam a violência. Olha, gente, vocês lembram da era do rádio? Só podia ser falado no rádio coisas que fossem favoráveis ao governo. Vocês lembram? Os jornais também só poderiam estar publicando tudo que fosse favorável ao governo. Nada que falasse mal, nada que dissesse que o governo não estava cumprindo com a parte dele, que havia censura. Então, gente, prestem bem atenção. Dessa maneira, durante o período da ditadura militar, houve uma intensa produção de conteúdos artísticos. Ai, meu Deus, carro de propaganda aqui na minha rua, gente. Me dê alguns segundos. É que ele está falando o preço do alho. Misericórdia. Também ele não sabe que a gente está em aula aqui, né? Supermercado Guerreiro, gente. Vocês estão ouvindo o abacaxi? Promoção, gente. No supermercado Guerreiro do Rocha, gente. Ó, economizar. Vamos lá. Ai, meu Deus, moço. Fala mais baixo aí, inicial que falante. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Dessa maneira, durante o período da ditadura militar, houve uma intensa produção de conteúdos artísticos que denunciavam a violência e a opressão praticada pelo governo. Porém, diante do controle do regime aos meios de comunicação, tudo era muito bem controlado, né? Artistas tinham de ser muito criativos para que suas obras não fossem censuradas. As denúncias e críticas realizadas por esses artistas foram fundamentais para que parte da população percebesse o que ocorria no país e se posicionasse contra a ditadura. Podem passar o marcador de texto no primeiro, no segundo e no terceiro parágrafo da 267. Qual o parágrafo que tem que marcar? Primeiro, segundo e terceiro. Laura, nada. Quero te agradecer a cartinha que você enviou para a escola para mim, tá, amada? Muito obrigada. Nessa imagem aí, nós podemos ver, né? Atores protestam contra a censura imposta pelo regime militar lá no Teatro Municipal na cidade de São Paulo em 1968. Gente, Viver Valor. Oi, meu amor, fale. Você viu o presente que eu deixei lá para você na escola? muitíssimo. Obrigado, meu filho, ok? Sim. a liberdade. Oi. Quem quer falar? Ninguém? Eu também tenho um presente lá para você. Oi? Eu também tinha deixado um presente lá para você. Eu quero agradecer a vocês, gente. Não precisam estar se preocupando com a Tia Janete, ok? Tá bom? Mas agradeço da mesma forma. Vivendo valores. A liberdade de expressão. Gente, prestem bem atenção ao que vai ser lido agora. A liberdade de expressão é o direito que todas as pessoas têm de expressar livremente seus pensamentos. Mas olha só, vamos com cautela, né? Você não pode estar pensando qualquer coisa e sair falando, né, gente? Para isso, nós temos liberdade para, antes de agir, pensar, ok? Bom, pensamentos e opiniões. Ah, vamos supor que Veridiano tem uma opinião sobre um determinado assunto, né? E eu não concordo. Ou a Laura não concorde. E por causa do não concordar uma com a outra, elas deverão estar entrando em atrito uma com a outra? Não. Cada uma deve respeitar a opinião uma da outra. Ok, gente? Já pensaram se todos tivessem o mesmo pensamento? Como que seria? Nossa, seria uma coisa assim, sabe? Muito assim, que eu vou dizer, ah, para que eu vou perder meu tempo pensando? Se todo mundo pensa igual, né? É verdade, é muito estranho, é muito estranho. Não é? A pessoa sabe do que você está pensando. Não é? Gente, a única coisa que ninguém ainda consegue invadir é o nosso pensamento. Você pode estar olhando para a pessoa, você, olha, sabe aquele termo? Não fui com a cara de fulano, não fui com a cara de cicrano, não fui com a cara de beltrano. Às vezes, você nem conhece a pessoa. E aí, você já diz, ah, não gostei da pessoa. você nem parou para conhecer a pessoa. Você não precisa estar ali, nossa, babando as opiniões, as opiniões das pessoas, né? As opiniões de cada um é de cada um. Né? A opinião da Verediana é dela, a opinião do Pablo é dele, do Pedro Henrique é dele, da Laura, da Letícia, cada um tem a sua opinião. Agora, se eu não concordo com a opinião da Letícia, se eu não concordo com a opinião do Thierry, né? Eu posso estar expondo a minha, mas respeitando a do próximo. Vocês concordam comigo? Isso é você respeitar o próximo, né? Não é você dizer, ah, porque você não sabe nada. Gente, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade de ninguém. nós, cada um, temos a liberdade de pensar antes de agir. Sabe por quê? Lembra que eu falei com vocês, as palavras têm um poder muito forte? E depois que nós abrimos a nossa boca e falamos, deixamos sair, já foi, você já falou, e aí você foi se arrepender do que você falou. Por quê? Porque você não pensou antes. Isso acontece muito quando a pessoa está muito nervosa. É, você naquele auge do nervosismo, você pode estar falando coisas que depois você vai pensar e você pode estar se arrependendo. Ah, mas eu não queria ter falado isso, mas já falou. Então, gente, o pensar, o ter paciência com algumas situações, nossa, isso aí é tudo. Ok? Bom, então, gente, ela é fundamental. quem que é fundamental? Essa liberdade de expressão, né, do você ter o seu pensamento, a sua opinião, ela é fundamental para que as pessoas possam viver em uma sociedade mais justa e tolerante. Olha só, vou fazer uma pergunta aqui. Vocês já pensaram se tudo que de repente estivesse em nossa mente, a pessoa chegou para você, falou uma coisa que você não gostou? Já pensou se você respondesse na hora para pensar depois? Eu conheço pessoas que se você fala uma coisa e a pessoa não gosta, elas rebatem a opinião dela na hora, não quer saber como vai se posicionar com as palavras, porque tudo é a maneira como você coloca as palavras. Entenderam, gente? Vocês estão entendendo? Tudo é a maneira como você pronuncia as palavras de acordo com a entonação da sua voz. Você pode muito bem debater algum assunto com alguém sem você mostrar arrogância, sem você mostrar autoritarismo dentro da sua opinião e respeitando a opinião do outro. Lá na página 268, vamos lá. Lá na página 268, diz assim, Resistência e Música Durante a Ditadura. Muitos músicos brasileiros também fizeram oposição... Só um minuto. Muitos músicos brasileiros também fizeram oposição ao regime militar. Chico Buarque de Holanda, que cantor maravilhoso, que voz. Chico Buarque e Geraldo Vandré, por exemplo, usaram suas canções para denunciar o que estava ocorrendo no país. E vocês acham o quê? O que aconteceu com essa letra dessa canção? Os festivais de música promovidos pelas emissoras de televisão durante a década de 1960 ajudaram a difundir algumas dessas canções. E agora vem. Porém, vários músicos foram censurados, já que na letra da música estava lá a censura ao governo, eles foram censurados e perseguidos durante a ditadura. e alguns deles foram inclusive presos. Um dos músicos que mais tiveram problemas com a censura foi Chico Buarque, que compôs diversas músicas que criticavam o regime militar. Leia a seguir o trecho de uma canção desse artista chamada Apesar de Você. Hoje, você é quem manda. Falou, está falado. Não tem discursão. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Então, deixa eu ver aqui, gente, só um minuto, o que eu posso botar para vocês aqui. Só um minuto. Ouvir a música apesar de você Chico Buarque de Blancar. Só um minuto, gente. Só um minuto. Tem uma, tem, infelizmente, a internet tem esse negócio que a gente tem que barrar o anúncio, né? Tudo tem que barrar o anúncio. Só um minuto. Então, prestem atenção. O que acontece, olha essa imagem de Chico Buarque de Holanda. Olhem bem. Olha. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando para o chão. Viu? Você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Olha, lá no YouTube, lá no Google, tem a letra dessa música e tem ele cantando. Ok? Então, gente, vamos refletir sobre essa música? Por que que a imagem é a mão na boca? Quando eu botei... Oi? Chico Buarque de Malmute? Não, meu filho, ele tá vivo. Ele tá vivo. Tá. A mão na boca na hora que vocês... Se por acaso vocês tiverem o interesse de começar essa música, né? Vendo o vídeo, ele cantando, vocês vão ver fotos como essa que está aqui na página 267, tá? E a mão na boca. Por quê? É o povo se calando, não podendo, não tendo essa liberdade de se expressar. O tropicalismo, um dos movimentos musicais de maior destaque nesse período foi o tropicalismo. Entre outras questões, os membros desse movimento, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, reivindicavam maior liberdade de expressão. Podem passar o marcador de textos no primeiro parágrafo da 268, no segundo parágrafo, e lá embaixo onde fala de tropicalismo. Primeiro, segundo, oi. Tá onde? Página 268, você vai passar o marcador de texto no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo e lá no último em O Tropicalismo, Ok? Repete onde é para marcar, tia? Primeiro, segundo, e lá embaixo em Tropicalismo, na página 268. Ouvir Gonzaguinha. Gonzaguinha. Ô, gente, aí nessa página também, vocês vão ver uma letra de uma música em atividades em aula. 28, 10, 20. Estamos a três dias do mês de novembro. Né, gente? Novembro já está aí batendo a porta. ó, gente, não tem mês nenhum aqui batendo na minha porta, não, né? Eu quero dizer que ele já está chegando, ok? Pode falar. No dia da entrega, pode entregar. três pessoas querendo falar, gente, três pessoas. Tia, eu faço aniversário no dia de novembro. Aí, tem três pessoas falando, gente. Posso falar? No dia de entrega, pode entregar a folha do desenho no livro Extra Classe junto com o trabalho da página 265 e 262? Pode, porque aí você vai pegar uma porque aí, Thierry, você vai uma vez, somente uma vez entregar, ok, meu filho? Ok. Tá? Thierry? Oi. Mas, Thierry, Thierry, veja bem, esse aqui que nós vamos encerrar amanhã, que é o do livro Extra Classe, tá? Esse nós vamos conferir amanhã e vocês terão até sexta para entregar. Mas eu posso dar uma adiada para vocês também, tá, gente? Para que vocês possam estar entregando tudo na mesma data, uma data só. Vocês acham melhor assim? Sim. Acham melhor, gente? Sim. Porque, ó, esse que eu passei hoje é para o dia quatro, dia quatro, se eu prorrogar essa data, preste atenção, do trabalho do livro Extra Classe, nós estaremos conferindo a folhinha amanhã na sala, tá? Aí vocês já terão que ter, após o término da aula, a folhinha do desenho pronto junto com a folhinha do livro, né? Aqueles suplementos de respostas, perguntas e respostas. Podem juntar, sim. Eu vou deixar, então, estar juntando e me entregando os trabalhinhos para vocês fazerem uma única ida à escola, ok? Tá bom assim para vocês? Posso passar isso para a equipe pedagógica da escola? Sim. Oi, meu amor, fale. Sim. Então, qual vai ser o dia marcado? Espera aí, tem o Pablo que está falando. Fala, Pablo. Então, qual vai ser o dia marcado? Presta atenção, gente. Eu tinha combinado com vocês, né? Eu tinha combinado com vocês que o trabalho deveria ser entregue até dia 30, sexta-feira. Preste atenção. Preste atenção. Se eu prorrogar a entrega do trabalho de português e do de história para o dia 4, vocês ainda terão trabalho para entregar no dia 5. Então, vamos deixar do jeito que está? cada um entrega o trabalho na data que foi marcada, que é mais organizado, tá? Cada um entrega o trabalho na data marcada, porque já está organizado assim, ok? Ouviu, Thierry? Sim. O que foi marcado para 30, continua 30. O que está sendo marcado para dia 4, continua dia 4, ok? Tudo bem? Tia. Oi. Tia, mas e do livro Extra Classe? É para entregar quando? Gente, o que eu acabei de falar? Dia 30. De novembro? Novembro, Thierry? Não, não, entendi, entendi. Dia 30 de outubro. É, meu amor. Ok, gente? Está todo mundo com dúvida ainda? É isso? Então, vamos respeitar as datas. Vamos continuar com a data que foi fixada, tá bom, gente? Para não haver problemas, ok? Eu sei que tem alunos que já se empenharam, né? Logo assim que a tia Janete anunciou o trabalho, o aluno foi lá, começou a ler o livro, fez o trabalhinho da folha suplementar, tirou dúvidas, né? Aí persistiram dúvidas, tiraram dúvidas novamente, fez o desenho, mas a folhinha só pode ir, a folhinha suplementar, só pode ir para a escola depois que a tia Janete fizer a conferência aqui amanhã. Ok, gente? Esse foi o combinado, tá bom? Então, vamos continuar nosso módulo. Leia a seguir. A pessoa chama tia e não responde a gente, a hora tá passando, gente. Tia. Oi, meu amor. Só uma pergunta, mais uma, tem que ser o cara dos quatro trabalhos que você passou ou todos do meu caderno, dos meus cadernos? Pabllo, você tem a oportunidade de estar fazendo os seus trabalhinhos no caderno, como você falou, a mamãe pode xerocar, não é isso? Então, eu aceito a xerox dos quatro trabalhos, não tem problema nenhum, tá bom? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Porque assim, né, Pabllo, eu acredito que você tenha pensado assim, assim evita de você retirar a folhinha do caderno, danifica o caderno. Toda vez que a gente retira uma folha do caderno, você está danificando o seu caderno, né? Então, se a mamãe tem um horário, tem uma condição de ir lá e tirar a xerox, a tia Janete aceita a xerox também, ok? Pede mamãe para grampear tudo juntinho, com o seu nome direitinho, não há problema algum, tá bom? Tia, Oi? Os dois trabalhos de português do livro para entregar, que dia? Gente, eu não consigo mais falar nisso, gente, pelo amor de Deus, olha, está lá na plataforma, Luane, por favor, gente, está tudo especificado na plataforma, deem uma olhada na plataforma, eu me lembro muito bem que algumas aulas atrás eu estava falando sobre essa data de entrega e o Pablo mesmo falou na sala, tia, você passou no dia 30 de setembro, foi postado no dia 1º de outubro, não foi isso, Pablo, que você falou para a tia? então, deem uma olhada lá na plataforma, gente, a plataforma está lá para que vocês acessem a plataforma, Nicole, foi você que fez a pergunta? Sim, tia. Nicole, você não tem acesso à plataforma da escola? Tenho. Então, amada, por favor, você dê uma acessada lá? Sim. É porque sexta-feira é o prazo final para a entrega do trabalho do livro extra-classe, mas antes, vou falar novamente, amanhã, na aula de português, nós vamos estar, além da aula de português, vamos estar conferindo a folhinha, ok, gente? Ok. Eu vou sair daqui, eu vou na casa de português, dar um abraço bem apertado em vocês, todo mundo tem aquela roupa plástica aí, né, gente? Todo mundo tem, né? Ah, tá vendo? Ninguém tem, muita gente não tem, não posso ir aí, né? Mas eu dou um abraço virtual aqui em vocês, ó, eu dou um abraço assim em vocês, bem apertado. Recebam aí o abraço da tia Janete, vamos lá. Todo mundo recebendo o meu abraço aí, imaginando a tia Janete apertando demais vocês aí. Pronto, já deu o abraço, agora vamos voltar para a aula. Bom, gente, leia a seguir um trecho de uma canção sobre o período da ditadura militar. É, a gente quer viver pleno direito, a gente quer é ter todo o respeito, a gente quer viver uma nação, a gente quer é ser um cidadão. Nós não queremos nada mais do que isso. Essa parte dessa letra, essa estrofe aí, né, ela já diz tudo que um cidadão precisa, né, ter os seus direitos respeitados, ser respeitados, viver a nação, gente, com tudo que lhe é direito, ser principalmente considerado um cidadão. Bom, sublinhe na letra da canção, quais são as reivindicações citadas pelo artista? O verediano, no primeiro verso, vocês sabem que verso é cada linha de um estrofe, não é isso? Então, no primeiro verso, o que vamos sublinhar? Você saberia dizer? O que ele está reivindicando? Tia? Oi, Bruno. Amanhã, você vai estar corrigindo a folha. Qual folha, tia? Você entrou agora, Bruno? É que eu estava aqui, mas só que a internet caiu, mas só que eu fiquei. Tá, meu amor, olha só, é a folhinha suplemento do livro Extraclasse. Ah, tá. Tá bom? Vereediano, já achou aí? Tia, você tem que página? Eu estou na 269. Pablo, você sabe dizer no primeiro verso o que é que ele está reivindicando? O que que está sendo reivindicado nessa canção, no primeiro verso? Viver pleno direito. Viver pleno direito, podem sublinhar. No segundo verso, Pedro, o que está sendo reivindicado aí nessa canção? Ih, Pedro também não está ouvindo. Laura? Laura? Eu só quero o que está sendo reivindicado. Tia, ter todo o respeito? Ter todo o respeito. Ter todo o respeito. Laura, no terceiro verso, o que está sendo reivindicado na canção? viver uma nação. Isso mesmo, viver uma nação. Letícia, no último verso, o que está sendo reivindicado? Ser um cidadão. Muito bom, gente. Então, vocês sublinharão. Viver pleno direito, ter todo o respeito, viver uma nação, e ser um cidadão. Ser um cidadão. Ok, gente? Oi? Eu prestei atenção que nessas frases, as únicas partes que é diferente é que a gente sublinhou fora. Tem a gente quer, a gente quer, é, a gente quer, e a gente quer, é. a gente quer, quando se fala em a gente quer, é todo cidadão. Todo cidadão quer que essas reivindicações sejam respeitadas, não é isso? Quando se fala a gente, quer dizer nós, cidadãos. E tem duas frases que tem é e duas que não tem. Isso mesmo. Então, sublinharam lá, nos quatro versos, que aspectos da ditadura militar foram criticados pelo autor da canção. O que é que ele critica aí? As pessoas da ditadura têm o respeito com as pessoas que não são militares. Eu quero saber qual é a crítica que a canção está mostrando. A falta de respeito, o direito das pessoas. Continua, Pabllo. A falta de respeito. Então, vamos lá. A falta de ter o seu direito, a falta de ser uma pessoa normal de liberdade dos personagens. A falta de liberdade dos personagens. A falta de De viver um nível normal, sem violência. Muito bem. Então, vamos lá. O autor da canção, vamos lá na resposta. O autor da canção critica critica o fato de a ditadura militar ter limitado os direitos, ter limitado os direitos. Ditadura, tia. o autor da canção, gente, primeiro ouçam, memorizem e depois escrevam. O autor da canção critica o fato de a ditadura militar ter limitado os direitos dos cidadãos brasileiros. e o fato e o fato de querem que repita? Sim. O autor da canção critica o fato de a ditadura militar ter limitado os direitos dos cidadãos, gente, é cidadãos brasileiros, e o fato que se pode um pouco mais devagar? O autor da canção critica o fato de a ditadura militar ter limitado os direitos dos cidadãos brasileiros e o fato de não os tratar com respeito e o fato de não os tratar com respeito. A questão C é pessoal. Em sua opinião, qual a importância de os artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar? quem falou comigo? Eu também. Repete, minha atenção muito ruim. A letra B? É? O autor da canção critica o fato de leia pra mim o que você já escreveu, Pablo. Até militar. O autor da canção critica o fato de a ditadura militar ter limitado os direitos dois cidadãos brasileiros e o fato de e o fato de não os tratar de não os tratar com respeito. Todos pegaram? Ponto. Sim. agora, gente, essa letra C aí, eu quero saber de vocês qual a importância de os artistas denunciarem o que ocorria no país durante a ditadura militar. Porque alguns cantores, devido às suas letras que criticavam o governo, eles tiveram suas músicas censuradas. Alguns foram presos. Então, vejam bem, esses artistas aí, eles tinham um trabalho que denunciavam o que estava ocorrendo na época. era um direito que eles tinham durante essa ditadura militar. Então, essa denúncia foi de grande importância, não é, gente? Mas por quê? Porque a censura aos meios de comunicação, a censura foi feita aos meios de comunicação. Era difícil você se tornar assim popular, era muito difícil a popularização brasileira. bom, a população brasileira tinha mais dificuldade ainda de ter acesso às informações sobre o autoritarismo e a violência do que estava acontecendo. Quem é que estava praticando? Os militares. Essas... Repetir o quê? Repetir o quê, Tchê Ria? A B, para conferir. o autor da canção critica o fato de... Você já copiou até onde, Tchê Ria? Tudo, mas eu quero conferir. Não, então fala você para mim, igual o Pablo fez. Fala você para mim, como você escreveu. critica o fato de a ditadura militar ter limitado os direitos dos cidadãos brasileiros e o fato de não os tratar com respeito. É isso mesmo, eu não preciso repetir. Você já botou tudo, ok? Tudo bom? Então, vamos lá. Eu quero aí, sabendo já dessa repressão, dessa violência, dessa censura, como é que ficou a situação, qual foi essa importância dessas denúncias que foram feitas? Quem pode falar alguma coisa? Ninguém pode falar nada. A importância de que todos querem ser pessoas normais. Mostrar à população brasileira o que estava acontecendo e, assim, revidei, indicarmos nossos direitos. Então, vamos lá? Vamos? Podemos começar? Com a censura aos meios de comunicação, vamos lá, com a censura aos meios de comunicação, de comunicação, eu pedi opinião, só dois ou três deram opinião. Então, vamos resumir. Com a censura aos meios de comunicação, era difícil, era difícil, era difícil, era difícil, a população brasileira, com a censura aos meios aos meios de comunicação, era difícil, a população brasileira, ter acesso, com C e depois dois S's, ter acesso, com a censura com a censura aos meios de comunicação, era difícil, a população brasileira, ter acesso, esse A é com crase agora, tá? A informações, a crase é aquele acentozinho ao contrário do acento agudo, hein, gente? Oi? Eu posso falar o que eu escrevi? Só um minuto. Ter acesso às informações sobre o autoritarismo sobre o autoritarismo e a violência e a violência praticado pelos militares, com a censura aos meios de comunicação, era difícil, a população ou a população brasileira ter acesso às informações sobre o autoritarismo e a violência praticados pelos militares. Tudo bem até aí, gente? Não, não é praticados, não? Não, senhor, é praticados. porque você está falando em autoritarismo e em violência. Então, você pode utilizar praticados, tá? Nesse conjunto aí de duas palavras. Tia, depois praticado é o quê? Oi? Pelos militares. Gente, está tudo ok até agora? Sim. Então, vamos lá para a página 270. Transição para a democracia. Oi, Janete. Oi. Eu posso falar o que eu escrevi na página 2? Pode. Eu escrevi a importância de mostrar que todas as pessoas tinham que ser iguais para ter todo o respeito, direito e ser uma pessoa normal. Tá, meu amor. Mas aí você não falou do autoritarismo, da violência, que tudo isso era negado, né? Essa liberdade para a população era negada através do autoritarismo e da violência. Ok? Transição para a democracia. No final da década de 1970, teve o início uma crise econômica no Brasil. As altas taxas de inflação, o aumento do desemprego e os baixos salários contribuíram para que a imagem do governo militar ficasse desgastada. Marcadores de textos nesse parágrafo. Além disso, a população estava descontente. Gente, como que a população poderia ficar contente, né? Com toda essa violência, com todo esse autoritarismo sendo praticado aí? Além disso, a população estava descontente com a repressão de regime que foi responsável pela tortura e pelo desaparecimento de muitas pessoas. Assim, recomeçaram as mobilizações populares contra a ditadura e em defesa da democracia. Democracia, liberdade de nos expressarmos é que o nosso país vive hoje. Nós temos um país democrático, mas não pense que por ser democrático, você pode falar o que você bem entender, né, gente? Devemos ter cuidado. Ao perceber a força dessas manifestações diante de um governo já desgastado pela crise econômica e social, os militares iniciaram o processo de abertura política. Então, vamos ver isso aí. Entre 1978, 1978, Pabllo, você pode ler essa tarde laranja aí para nós? Só não podemos demorar muito. Entre 1978 e 1979, o processo de abertura política é consolidado ao longo desses anos, anula-se o AI-5. AI-5, vocês lembram? Vocês lembram? A medida mais autoritária do regime militar foi esse ato institucional número 5, né? Também conhecido, nós ficamos conhecendo como AI-5, ok? Esse decreto, ele deu plenos poderes ao presidente da república na época, né? Permitindo, por exemplo, que ele fechasse o Congresso Nacional, caçasse mandato dos políticos de oposição. Então, esse AI-5, gente, ele também limitava os direitos da população. Então, está aí o que Pabllo leu. Isso aconteceu entre 1978 e 79, né? Bom, vem aí a lei da anistia. Quem sabe o que quer dizer anistiar? Corrida ao dicionário. Vamos lá. O que eu estou escrito aqui? Não, mas não quero que leia do livro. Não quero. Eu quero do dicionário. Vamos lá. Quero do dicionário. Alguém encontrou? Anistiar ou a própria palavra anistia. 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 Vamos lá. Alguém já encontrou? Gente, todo mundo sabe o que é um carnetia. Pode ler, Pabllo. Anistia. Conceder anistia. Perdoar. Isso mesmo. Mais alguém encontrou? Gente, vocês se lembram? Deixa eu ler primeiro e aí eu entro com um exemplo. A lei da anistia, acompanha aí, só um minuto, Pedro. A lei da anistia, aprovada em 1979, concedeu a absolvição dos presos e exilados da ditadura militar, possibilitando o retorno de muitos brasileiros a seus lares. Muita gente saiu do país, foi para outro país. Entretanto, ela gerou discussões, pois nem todos os punidos foram anistiados. Nem todas as pessoas que foram punidas receberam essa absolvição. Por outro lado, a lei anistiou muitas pessoas que praticaram crimes de tortura e de assassinato no período. Então, olha só, anistiar nesse período, fala sobre essa... Fala, Pedro. Tia, eu achei anistia no dicionário. Pode ler o que você achou. Perdão generalizado concedido ex-PEC a criminosos políticos. É a mesma coisa que o Pablo falou, né? sendo que um pouco com mais escritas, com mais explicação. Então, gente, olha só, olhem bem essa charge aí. Esse artista aí, que fez, que construiu essa charge, ele criticou o fato de que muitos agentes do governo que praticavam crimes de tortura e assassinato, utilizaram a lei da anistia para se proteger. Mas, se proteger de quê? Se proteger contra as punições de crimes que eles cometeram diante da ditadura, durante a ditadura militar. Bom, vou falar de uma outra anistia. Vocês sabem o que quer dizer um carnê de IPTU? Imposto predial, territorial e urbano? Todo morador recebe, né? Todo ano em janeiro o seu carnê de IPTU, né, gente? Então, há algumas pessoas que às vezes encontram-se em dificuldade em pagar essa taxa no carnê de IPTU, que ela vem lá com várias folhinhas, e aí, de vez em quando, a prefeitura de São Gonçalo coloca lá na frente do prédio a anistia ao IPTU, a anistia dos juros que são cobrados quando vocês não pagam na data determinada, né? Então, eles dão essa anistia, eles absolvem os juros, as multas, e a pessoa pode estar pagando o valor real da época, ok? Tudo bem até aí? Bom, então vamos lá. Página 271, última página, que depois eu tenho que explicar o trabalho. As diretas já, com o fim da censura aos meios de comunicação, a população passou a ter acesso a notícias sobre aspectos negativos da ditadura militar, aumentando o número de opositores ao regime. Ô, gente, olha só, passem o marcador de textos na lei da anistia, por favor. marcadores de textos na lei da anistia, lá na página 270. Além disso, com a permissão da criação de novos partidos políticos, em 1979, muitos políticos contrários, que eram contrários ao governo, não estavam de acordo, tá? Com tudo que estava acontecendo vindo do governo, organizaram uma campanha por eleições diretas para a presidência da República. Vamos ver o que foi isso. Como é que foi feita essa campanha? O que aconteceu nessa campanha? Essa campanha ficou conhecida como Diretas Já e recebeu o apoio de milhões de brasileiros que pediam o fim da ditadura e a volta da democracia. Olhem bem a imagem abaixo. A campanha pelas diretas já alcançou diversos setores da sociedade brasileira em 1984. Reuniu centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o país. Estão olhando a imagem abaixo? Mesmo assim, mesmo com intensas mobilizações populares, mesmo com tantas manifestações, a lei que previa eleições diretas não foi aprovada. Porém, em 1985, o Congresso Nacional conseguiu eleger um presidente civil, ou seja, ele não era militar. Ainda que essa eleição tenha sido indireta, esse fato marcou o fim do regime militar. Então, gente, prestem bem atenção. Essas mobilizações sociais, elas exercem um importante papel, né, quando a luta por determinadas causas. Uma vez que esse tipo de organização se geralmente ocorre quando a população ou uma parcela dessa população se une em torno de um único objetivo. O objetivo deve ser somente o mesmo para todos, tá? A multidão aí abaixo, ela está participando de manifestação pelas diretas já. Lá na página 272 tem assim, os fatos que ocorreram durante a ditadura militar ficaram na memória de muitas pessoas que viveram esse momento da história do Brasil. Vocês não se juntarão a um colega, cada um fará a sua entrevista. Vocês vão entrevistar uma pessoa de 60 anos ou mais, tá? Que tenha vivido nessa época. Vocês têm esse acesso? não? Um biso? Um biso? Ou o biso ou a bisa de vocês são novinhos? Vou morar hoje. Ah? Eu tenho uma ótica. Assim, eu vou ter medo por causa de madura. Gente, espera aí. Espera aí. Posso falar? Quem tiver pessoas, tá? Que tenham 60 anos ou mais, vai poder entrevistar. quem não tiver, faça uma pesquisa. Ai, meu Deus, onde é que vocês vão encontrar? Ninguém tem uma pessoa com 60 anos ou mais em casa? Tia, assim, eu queria. Eu tenho uma foto da minha avó. Eu tenho uma voz. Olha aqui, vocês têm o zap um de cada um aí? Tem? Então, vocês vão procurar aí. Pesquisem aí. Posso falar? Pesquisem aí entre vocês. Pablo, você tem alguém com 60 anos ou mais que você possa entrevistar? Então, você pode emprestar o seu zap a um colega para que o colega faça a entrevista dele a essa pessoa? pode ser? Aí, alguém? Quem tiver em casa pessoas com 60 anos ou mais, troque zap entre vocês. Pode ser assim, gente? E avise, ó, meu colega ou minha colega vai passar para cá e vai entrevistar, entendeu? Aí, a colega vai poder anotar os dados da entrevista. Pode ser assim, gente? Pode falar, Laura? Sim! Eu tenho a minha avó que mora quase na minha rua, na soca de baixo. Você vai poder entrevistá-la? Tia! Fale! Minha avó tem 92 anos. Gente, que coisa linda! 92 anos! O meu sogro também tinha 93 anos. Hoje, infelizmente, ele não está entre nós. Se ele estivesse aqui, ele poderia ser entrevistado. eu o colocaria sentado aqui e vocês o entrevistariam. Seria ótimo. Então, você vai emprestar esse vovô aí para os colegas? Gente? Sim! Então, gente, entrem vocês em contato com vocês, não é para ninguém sair de casa e ir na casa do colega. Essa entrevista pode ser feita através do zap, tá, gente? Organizem aí, anote a data da entrevista na folhinha, tá? Não se esqueça de anotar também o nome e a idade do entrevistado, tá? Olha, é lógico, eu não sei se o vovô com 90 e poucos anos, se ele sabe lidar com o zap, né, gente? Às vezes é um pouco difícil, né? Devido à idade, né? Mas o netinho aí, a netinha aí, pode estar lá digitando lá as respostas e enviando para o colega. O colega faz as perguntas no zap, né? E conforme ele for respondendo, vai gravando, vai enviando. Vamos combinar assim, então, gente? Sim. Quem não tem pessoas com mais de 60 anos em casa, vai contar com colegas que tem, ok? Pode ser assim? Ok. Oi, pode falar. Quem quer falar, gente? Alguém falou? Tia Janete, quem foi? Quer falar o quê? Gente, vocês estão encontrando alguma dificuldade em fazer essa entrevista? Primeiro, leia o roteiro da entrevista, leia várias vezes, para se situar no que tem que ser perguntado. Pode falar. O roteiro é para entregar na escola, né? É, você vai fazer na folhinha e vai entregar na escola, tá? Ó, aqui, ó. 272, junto com 265, ok? Tia! Oi! Essas perguntas que estão aqui no roteiro, eu vou botar na folhinha, né? Botar na folhinha. Isso mesmo. O ano mesmo que o entrevistador tem que... Tem que... O ano que ele nasceu... Você está com o seu módulo aberto? Você está com o seu módulo aberto? Sim. Hein? Abre lá na página 272. Já abri-te. Tá. Ô, gente, agora eu quero saber de vocês em que ano a pessoa que será entrevistada deverá ter nascido? Eu também não sei. Já não sei. 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 Ô, Anu, faz com a continha. Ele deve ter nascido entre 1960. Se ele nasceu em 1960, tá? Ele tem 60 anos ou pode ter... Está completando 61 esse ano ou dois. Ok, gente? Tudo bem até aí, gente? Eu vou entrevistar. Alguém terá alguma dificuldade para fazer? Ah, uma coisa muito importante. Vocês deverão fazer o cabeçalho, colocar a data de hoje, porque a entrevista... Pode colocar em cima o lado de atividade. Em casa, 28, 10, 20, para Ó, aqui no quadro. 4 do 11, 04, barra 11, barra 20. Vá lá na página 265 e veja. Eu já passei. Em casa, 21 do 10. E coloque lá. Para 04, 11, barra... 04, 11, barra 20. Coloque na 265 e na 272. Gente... Oi, meu amor. De português é para dia 5, né? Isso. Português? Não, amado. O que a gente combinou? O de português continua para dia 30. Está valendo dia 30. Tá? Porque... Ô, Pablo, veja bem. Eu não acho justo, né? A pessoa que já fez, correu atrás, leu o livro, releu o livro, fez a folhinha, está aguardando a correção da folhinha na sala, né? Não entregar no dia 30, que foi a data fixada, né? Eu queria estar prorrogando para que vocês pudessem estar entregando tanto o de português e o de história junto. Mas, aí eu vou estar saindo de uma determinação que já foi feita e postada. Então, tendo a oportunidade, amanhã, após a correção da folhinha do livro extra classe, vocês terão até sexta-feira às quatro horas para entregar na escola. Ok, gente? Oi, meu amor. Eu estou falando dos textos, dos dois textos. De português? É, de português. Para quando foi passado, gente, o trabalho de português? Da página 31 e 32. Deixa eu ver a data que eu postei aqui do trabalho. Não sei, está aqui, para dia 5 do 11. O trabalho do livro extra classe, dia 30. Tá, gente? Mais a folhinha suplemento, só após o término da correção amanhã em aula. Ok? Aí vai estar liberado. Aí vocês terão ainda o restante de quinta e sexta até quatro horas da tarde para entregar na escola. Tá? Agora, o trabalho do módulo 4, página 31, 32, 55 e 56 para o dia 5. Mas, vou fazer o seguinte. Troquem essa data aqui, gente. Bota 5. Bota 5 aqui. Vai lá na agenda. Vai lá na agenda e coloca 5. Para vocês não irem dia 4 e dia 5. Não é justo. Vamos lá. Troquem lá a data do trabalho da página de história que eu acabei de passar na agenda. É para... Vocês vão ver lá na plataforma, tá? Para dia 5. Dia 5. Aqui, ó. Dia 5. Troca aí na agenda. Bota 5 aqui, gente. Ok? Não vou escrever a data aqui no quadro, não, gente. Coloquem na agenda. Vocês copiaram para o dia 5 do 11. Então, por... Estou roubando mais no dia 4, não? Tia, você não está com atenção na aula hoje. Eu já falei três vezes agora aqui que eu estou trocando a data que eu botei na agenda. É 5 do 11. Que aí, 5 do 11, vocês já entregam junto o trabalho de português e o de história. Ok, gente? Uma ida só à escola. Ok? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu, gente? Lá na folhinha... Lá na folhinha... Lá na folhinha... Eu não consigo falar. Lá na... Lá na... Lá na folhinha, na aula de hoje, na plataforma, onde está a atenção, vocês verão que a data que está lá é 5. 5 do 11. Ok? 5 do 11. Ah, tia Janela... Não estou entendendo nada. Tá, vou reexplicar para a gente poder fazer a chamada e encerrar a aula de hoje. Prestem atenção. O trabalho do livro Extra Classe, faremos amanhã a revisão na folhinha de suplemento. Terminando a aula, vocês já estarão com o desenho pronto. Juntem os dois e enviem até sexta-feira a 4 horas para a escola. Ok? Todo mundo entendeu? Sim. Alguma dúvida assim do trabalho do livro Extra Classe? Tia. Então, você disse? Tia. Tia Janete? Meu amor, eu estou aguardando você falar. É. Eu já entreguei o trabalho da folhinha. Qual folhinha? que tinha que ler o livro todo, Viagem ao Centro da Terra, eu já entreguei. Tá. Já está aqui comigo, Ria Miguel. Já está aqui comigo. Então, agora, prestem atenção. Alguma dúvida sobre esse trabalho ainda do livro Extra Classe, gente? Não. O trabalho do módulo 4, páginas 31 e 32, 55 e 56, deverá ser entregue junto. Gente, por favor, não entregue em caderno na escola. Vamos combinar. Quem já fez a página de história, deixa eu ver aqui, não quero falar nada errado para vocês. quem já fez o trabalho de história da página 2,65 no caderno, inclusive o Pablo deu a orientação que poderia se xerocar, pode, para não retirar do caderno se já estiver pronto. Entregue junto com o da 272 e o de português, todo ele junto no dia 5. Alguém ainda não entendeu? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Eu te... Não. Não tenho dúvida. Fala, Bruno. Essas folhas que você falou, 2,6 e... 2,65 e 2,72. A 2,65 eu já havia passado para fazer para casa, tá? Só acrescentei hoje a 2,72. e tudo isso que você está falando, só para não ficar mais com dúvida, tem que entregar tudo isso até o dia 2, até aquelas páginas da... de 31, 32, de 50... Bruno, presta atenção que a Janete vai falar. Você tem três trabalhos diferentes. O primeiro é o da folhinha do livro Extra Classe. Após fazermos a correção da folhinha que é o suplemento do livro Amanhã em Sala, foi pedido que vocês fizessem um desenho, né? De acordo, caracterizando a leitura de vocês. Não foi isso que foi pedido? Então, essa folhinha, nós vamos dar uma leitura nela amanhã, mas eu tenho que corrigir a folhinha de vocês. Então, vocês entregarão o trabalho do livro Extra Classe. Essa folhinha eu desenho na sexta-feira, dia 30, na escola. Eu dei 30 dias para que vocês estivessem fazendo esse trabalho. Até aí, tem alguma dúvida, Bruno? Não, você vai corrigir essa folha dia 21, dia 9, né? O quê? Não, não tem uma dúvida, não. Então, você vai corrigir essa folha dia 29, não. Eu vou corrigir essa folhinha amanhã, dia 29, isso mesmo. Ok? Tá, para entregar dia 30, só um minuto, para entregar dia 30. Até aí, tudo bem, Bruno? Sim. Tá, agora vamos passar para o trabalho no módulo de português. Lá na página 31 e 32, eu passei no dia 19 do 10, para que vocês fizessem um desfecho do romance Viagem ao Centro da Terra. Aí, o Pablo deu a orientação, que fez no caderno, né, Pablo? Se poderia tirar xero, que eu falei, aceito sim, para não estar tirando a folhinha do caderno, para não danificar o caderno. Pode tirar xero, dá do trabalho da folhinha 30, da página 30 e 31, né? e da 55 e 56, que foi passado para casa também, o artigo de opinião. Ok? Esses dois trabalhos vocês vão entregar na escola, junto com os que eu passei hoje de história. Página 265 e 272. Tá entendendo direitinho, do Bruno? Sim. Tá ou não? Esse sim aí saiu um pouco na dúvida. Repete essa última frase aí que você disse. Tá. Você tem o trabalho da página 31 e 32 do módulo 4, junto com a página 55 e 56. Então, você tem dois trabalhos do módulo 4 de português para fazer. Hoje, eu estou colocando na agenda o segundo trabalho de história, porque eu já havia passado esse aqui, da página 265. Esse da página 265 e o de hoje, da 272, que é o roteiro de entrevista, você vai juntar os dois, vai fazer e vai me entregar junto com os de português do módulo 4 no dia 5 do 11. Entendeu, Bruno? Tem certeza que você entendeu? Sim, gente, entendi. Gente, esses trabalhos que estão sendo passados, não o do livro Extra Classe, tá? Que é um trabalho que nós temos que fazer. Mas o trabalho do módulo, das páginas do módulo estão valendo notas. Eu estou passando dois de português, estou passando dois de história, vocês terão dois de matemática, dois de ciências e dois de geografia, que ainda serão passados. Todas as disciplinas terão dois trabalhos valendo nota, ok? Pode falar. Tia Janete? Tia Janete? Tá sentindo alguma coisa, Pablo? Não? Pode falar. Tia Janete? Fala. Eu estava procurando aqui na minha estante um livro, aí eu achei um livro Viaja ao Centro da Terra com outra capa. Com outra capa, é. Teve gente que já me disse que viu até o filme. Assim, ó. Né? Olha lá, gente. Estão vendo lá, gente? Com outra capa? E ele é bem mais fino do que o outro livro. Gente, pode ser que seja de um lançamento de... Qual é a editora? Você sabe ver aí? É a editora? É. O nosso aqui, ó, é FTD, ó. O nosso é FTD. Ah, é. O meu é Escala Educacional. Tá vendo aí, gente? Uma editora diferente, uma outra publicação. Ok? Alguém quer... Janete, mas é de... Mas é de Júlio Verne. Também. É o mesmo autor. Ok? Gente, vamos lá. Vou fazer a... Alguém ainda quer perguntar alguma coisa sobre os trabalhos? Fale, Pedro. Eu, sim. Você pode me explicar como é que eu vou fazer o trabalho da página 265? Como é que você vai fazer o trabalho da página... Qual a página? Qual a página? A página 265. 265. 265. Veja bem. Você vai pesquisar os principais meios de comunicação. E vai escrever sobre qual é a... as utilidades que eles oferecem. É isso. Ok? Obrigada. Oi. Teremos trabalho amanhã, tá? Oi. Vou entregar o meu trabalho amanhã, tá? Tá na secretaria. Você vai entregar amanhã a que hora? Acho que de tardinha. Ah, tá. Só depois que nós conferimos, tá? Tá bom. Adriele. Chamada, hein? Adriele. Não respondeu. Ana Beatriz. Bruno. Presente. Carolina. Ela botou no chat, tia. Ok. César. Presente. Daniel Thierry. Presente. Gabriel Rezende. Gabriel Silva. Giovana. Presente. Yajmin Vieira. Presente. Isabela. Isabela. Presente. Presente. João Pedro Alves. Júlio César. Presente. Camille. Presente. Cauã Marcelino. Cauã Carvalho. Caila. Presente. Kathleen. Presente. Ok, meu amor. Já coloquei. Clara. Larissa. Presente. Laura. Presente. Letícia. Presente. Luane. Presente. Maria Clara de Cache. Matheus Silva. Micaela. Presente. Nicole. Presente. Oliver. Oliver. Pablo. Presente. Pedro Henrique. Rian Silva. Presente. Rian Miguel. Presente. Sofia. Thaísa. Thaísa. Vinícius. Presente. Yasmin Verediano. Presente. Gente, alguém ainda quer perguntar, tirar alguma dúvida sobre os trabalhos? Não. Ninguém mais tem dúvida? Aqueles alunos que fizeram trabalhinho, já fizeram algum trabalhinho e foi no caderno de português, como o Pablo deu uma orientação legal, não quer retirar a folhinha, se a mamãe pode tirar uma xerox, mande a xerox para a escola, não há problema algum. Ok? Tudo bem? Ok. Podemos nos despedir, então? Sim. Sim. Uma tarde abençoada para vocês, tá? Ó. Tchau, tia. Beijos. Tchau, tia. Tchau, tia. Ok, gente? Beijos. Até amanhã. Tá? Até amanhã. Se Deus quiser. Beijo. Tchau. Tchau, tia. Fica com Deus. Tchau, amados. Beijos.